Juliana Correia, e eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou Elizabeth Pacheco, e sou do Cariri, lá no Ceará. E eu estou muito feliz, porque é a primeira vez, e é a primeira vez justamente integrando a programação de um encontro. Então é uma alegria muito grande, uma honra estar aqui. Eu começo a trabalhar em contação de histórias em 2013, muito inspirada pelo meu filho. E é um momento de encontro, de vidas que se cruzam, um momento que me traz muita alegria, me traz muita paz, e a certeza de que estamos a caminhar certo, por uma cultura, por uma mente mais aberta, por um mundo melhor. Quem dera, que todos os dias da nossa vida fosse um grande encontro literário como esse. E as histórias que foram me constituindo durante a vida. Aprendi a contar histórias com as pessoas da minha região e aprendi a valorizá-la desde sempre. Porque mesmo sem ter o entendimento naquele momento, que era muito jovem, eu sabia que a nossa história era importante e ela não podia morrer. Quando vim pra cá, eu vim trazendo as minhas histórias, as histórias do meu lugar, pra se juntar com esse lugar, pra emaranhar na vida das pessoas. Então, ontem foi muito mágico. A gente vem de um berço muito forte da oralidade, de muitos narradores naturais, que bebemos na fonte, que partilhamos esse dia a dia. Mas eu tô num outro lugar, que não é desse narrador natural. Eu sou aquela narradora que tá lá, naquela fonte constante. É um grande laboratório pra mim. É vivência todo o tempo. Mas sou muito dessa parte de um contador de história que tá num outro contexto de urbanidade. E isso me faz o tempo inteiro pensar o meu compromisso com essa ancestralidade, o meu compromisso com as pessoas do meu lugar. Admirado com toda a perfeição que ele havia mesmo criado, não sei se pelo barro, se pelas palavras. Quais eram as ervas de curar? Quais eram as ervas de benzerro? Eu tô sentindo como uma grande escola, não uma escola formal, né? Mas essa escola que a convivência, que o estar junto promove. Essas trocas. E tem sido realmente muito rico, né? Eu tô muito feliz por estar aqui também pra contar histórias. E especialmente as histórias que eu trabalho, que são histórias africanas, histórias afro-diaspóricas, que são histórias muito importantes também que nós acessemos. Especialmente essas histórias, né? Historicamente invisibilizadas, marginalizadas, apagadas, silenciadas. Enfim, é muito bom poder estar aqui pra compartilhar um pouco do repertório do Baobazinho, né? Que é o meu trabalho. E sair daqui cheia de outras histórias também, né? Todos vocês apareçam, cada um levando um aferramento, um instrumento, porque todo mundo tem que trabalhar. E é muito bonito ver a maneira como a oralidade também aparece aqui. É um encontro literário, mas não há uma hierarquização sobre... Não se coloca a escrita acima da oralidade, né? Ela tá o tempo inteiro aqui junto, por meio dos cantadores, por meio dos cordéis, por meio dos repentistas. Isso é muito rico também, né? E participar desse espaço, eu tenho muita certeza do que eu digo. Eu trago todos os narradores, os contemporâneos e todos os narradores de tradição, com muito respeito e com muita admiração. Porque pra eu chegar até esse lugar, eu não vim só. Eu vim com todos eles, de mãos dadas, vim com eles, trazendo essa ancestralidade, trazendo a alegria de um labutar tão sofrido, mas que consegue pôr felicidade no rosto, juntar a galera, contar a história, no roçado, nas casas de farinha, nas rezas, nos velórios, porque todos os lugares eles brotam histórias. Então, contar a história ontem nesse espaço, aqui nesse terreiro de São Jorge, com as bênçãos desse santo poderoso, pra mim foi ímpar, foi uma experiência maravilhosa. Então, eu desejo que muita força pra essa casa, pra esse evento, pra que ele se repita, aconteça muitas vezes, traga cada vez mais, tenham condições de trazer mais artistas, da palavra, mais mestres, mais mestras. Inclusive, quero voltar, tá? Já fica aqui o aviso. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui também, São Mães. Obrigada pela oportunidade, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui também,